Vou começar uma nova apostila, adianto essa apostila, é o xodó do professor Lucas. É porque essa apostila, ela, na minha humilde opinião, tá? Então, na minha opinião, essa apostila tem muito a ver com a atuação de vocês. Vocês vão perceber, durante o conteúdo exposto, abordado na aula, que essa apostila, de fato, reflete o dia-a-dia do atendente farmácia. Então, eu brinco que é o meu xodó, mas é porque tem muito a ver, de fato, com o que você vai lidar. Lá na prática mesmo, no dia-a-dia. Então, enquanto alguns outros projetos são mais teóricos, como a gente vai ver na próxima apostila, a gente vai lidar com anatomia e tudo mais. Enquanto alguns projetos são mais teóricos, outros refletem mais o nosso dia-a-dia. Então, esse projeto, desenvolvimento pessoal, tem muito a ver com a nossa cara, com a sua atuação lá na farmácia. E, durante as aulas, você vai perceber o porquê de eu estar dizendo isso, ok? Caio entrou, a Ana entrou. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Ana. Tudo bem com vocês? O senhor está me ouvindo, professor? Bom. Bom demais, graças a Deus. Então, para constatar, eu estou na escola mesmo, olha o fundo amarelo aí, né? Amarelo aí e branco. Como eu falei, eu estou sem máscara porque ainda não chegou ninguém no presencial, tá? Se chegar, aí eu vou colocar a máscara. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui um momentinho. Deixa eu só... Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Hoje, como eu já adiantei pelo... Pelo ATS, lá eu mandei áudio, brincando e tudo mais, nós vamos falar sobre dois papéis, ou duas, entre aspas, né? Algumas atribuições, algumas funções que o atendente farmácia tem. Isso no primeiro momento. No segundo momento, nós vamos discutir sobre o ciclo logístico dos medicamentos, tá? Opa, está alguém falando aqui. Deixa eu só botar aqui o pessoal. Pronto. Ótimo. E aí, a ideia é você entender qual que é o seu papel. Porque o atendente farmácia é importante. Quais são as atribuições? O que é que o atendente farmácia faz no seu dia a dia, na maioria das vezes? Como é que será que o medicamento caminha? Qual que é o ciclo, o percurso que o medicamento percorre, né? Que o medicamento anda, vai, que o medicamento faz dentro de uma farmácia? Será que ele surge ali na prateleira e aí você, a atendente, repassa, né? Passa esse produto para o cliente, enfim. A gente vai ver que não é assim, porque é uma lógica. Então, o produto chega, né? Alguém compra, aí o produto chega, alguém vai receber esse produto. Se aprovado, o produto será estocado e aí entendam o produto como medicamentos, mas também outros, sei lá, cosméticos, produtos de higiene pessoal, produtos de perfumaria, enfim. Então, outros produtos também, obviamente, mas o assunto, a gente vai lidar, a gente vai falar sobre medicamentos, mas entendam outros produtos também, tá bom? Então, isso é comprado, aí chega na farmácia, alguém recebe. Se tiver tudo bem, a gente vai estocar e aí a gente vai dispensar, vai passar isso para o consumidor, para o cliente final. Mas a gente vai chegar lá. Então, só um pontapé inicial. No nosso último encontro, nós falamos sobre cosméticos feitos para homem e aí identificamos algumas características pertinentes a essa população, a população masculina. Então, eu me lembro, a Ana, estava falando, enfim, falando um pouco o que ela acha e tal, e aí eu lembro que a gente começou a falar sobre, muitas vezes, há um excesso de cuidado. Então, é importante que homens se cuidem, lógico, assim como mulheres, é importante que você se cuide, que eu me cuide, óbvio, mas quando isso começa a fugir do controle, quando começa a se apresentar de forma excessiva, porque isso é muito, quando está em excesso, isso pode, e normalmente pode acarretar em alguns prejuízos para a saúde do homem e tudo mais. E aí eu lembro que a gente falou que esse cara que se cuida demais, esse homem que se cuida muito, a gente chama de metrosexual. Eu me lembro, eu falei sobre o Cristiano Ronaldo e tudo mais. E aí a gente viu que existem procedimentos que foram desenvolvidos também para atender homens. Então, a harmonização facial, a depilização a laser, principalmente para aqueles homens que têm problema com foliculite, que são aquelas bolinhas que se apresentam quando tem um pelo entravado aqui da barba. Nós também falamos sobre cosméticos para a barba. Existem produtos específicos para essa parte do corpo, que a gente viu que a barba tem a ver com questões religiosas, tem a ver com impressões, tem a ver com virilidade, com a imagem que o homem passa e tudo mais. Tem a ver com questões religiosas, hábitos, grupos e tudo mais. Como, por exemplo, os motoqueiros, muitos têm barba grande. A gente viu também que a pele do homem é bem diferente da pele da mulher. Sua mais, tem maior fluxo sanguíneo. As glândulas sebáceas trabalham mais, produzem, portanto, mais sebo do que a pele da mulher produz. Isso aumenta a chance de ter alguns problemas, como, por exemplo, a seborréia. E aí a gente foi destrinchando e falando alguns assuntos importantes relacionados a como a pele do homem se apresenta. Depois, a gente finalizou falando que existem alguns procedimentos que atendem e que melhoram, assim, esses cosméticos. Esses cosméticos foram desenvolvidos para atender a população masculina, que está mais raidosa. E aí a gente fechou a aula falando sobre alguns procedimentos, como, por exemplo, o laser. Essa laser, para matar a raiz, digamos assim, a raiz do fio, aquele pelinho que está encravado. Esse fio, portanto, não vai nascer mais. Se não nascer mais, o homem não faz mais a barba. E aí você não tem a fuliculite, não tem pelinho inflamado. E aí a gente deu outros exemplos também. A aula foi gravada, está disponível no YouTube, e eu coloquei o link semana passada para vocês no grupo. Então, na aula de hoje, nós vamos entender quais são as atribuições, as funções, o papel do atendente de farmácia. É isso, de forma prática. Então, vendo, entendendo mesmo, aplicando a ideia, mostrando cenários e tudo mais. E também a gente vai discutir sobre o ciclo logístico. Então, há um ciclo. Vocês se lembram quando a gente falou do ciclo capilar? Então, eu brinquei, né? A gente mostrou imagens e tal. Então, o fio de cabelo começa a crescer, daí repousa, morre, começa a crescer um outro fio. Cresce, repousa, morre, outro fio, um ciclo. Existe também, semelhantemente ao ciclo capilar, ter um ciclo dos medicamentos, que a gente chama de ciclo logístico de medicamentos. Então, hoje, a gente vai entender como é que esse ciclo funciona. E por que você, atendente de farmácia, é tão importante, tão crucial para esse ciclo? Só aumentar um pouquinho a temperatura. Eu estou falando um pouco assim, porque eu machuquei a minha língua, e aí está um pouco difícil de falar certinho. Se vocês entenderem alguma coisa, podem perguntar, que eu repito, tá? Um pouco assim, porque a minha língua está machucada. Não sei por que eu machuquei. Só acordei hoje. Acho que eu dormi, sei lá, e a noite eu mordi. Não sei o que aconteceu. Sei que eu machuquei. Ontem eu não dormi assim, e hoje eu acordei desse jeito. Dói pra caramba. Bom, então vamos ao ponto 1 da aula. Quais são as funções, as atribuições do atendente de farmácia? Bom, existem mercadorias, entendam mercadorias como produtos. O produto ou os produtos que serão vendidos, repassados pela farmácia. Então, quando você vai entrar na farmácia, tem muitos produtos lá. E a gente chama isso de mercadorias. Então, existem mercadorias, E aí, existe a farmácia, onde essas mercadorias são comercializadas, são passadas para o cliente, para o mercado, e existem os clientes. Então, a ideia aqui é, a farmácia, metaforicamente falando, é uma ponte. É uma ponte. Então, como assim, professor? Porque, vejam, vou desenhar aqui. O professor gosta de ficar desenhando. Vamos lá. Ó, você tem do lado de cada ponte, você tem o cliente, ó. Do lado de lá da ponte, você tem os produtos. Você tem os cosméticos, tem os produtos de higiene pessoal, tem os produtos de perfumaria, e por aí vai. Tem os medicamentos, né? E por aí vai. E aí, consegue ver que há um buraco entre eles. Eles não se falam sem a ajuda de alguém. Esse alguém, inicialmente, a grosso modo, é a farmácia. A farmácia faz o elo. Faz o link. É literalmente uma ponte, ó. Ó, deixa eu pintar aqui. Ó que é a ponte, ó. A passagem. Tinha um buraco aqui entre os clientes e a mercadoria. E aí, veio aqui a farmácia, essa ponte, que conecta. Que liga. Que mostra. Que torna acessível as mercadorias. E aí, eu já falei alguns exemplos de mercadorias. Por que que eu falei a grosso modo? Porque a farmácia é um espaço. É uma estrutura física e nada mais que isso. Eu falei a grosso modo, né? Essa ponte. Entretanto, quem de fato, na prática, no dia a dia, é a ponte, é você, atendente de farmácia. Somos nós. Então, é o atendente de farmácia que impossibilita esse vínculo. Olha, a farmácia tem as mercadorias, mas sem um atendente não vai virar nada, né? Então, não adianta nada. Tá, eu tenho um carro, mas se ninguém tem CNH ou se ninguém sabe dirigir, não vai funcionar. É inútil ter um carro. Aqui é a mesma lógica. Então, eu tenho produtos e diversos produtos, diversas mercadorias em uma farmácia. Entretanto, eu preciso que alguém repasse, que alguém torne acessível essas mercadorias para o consumidor final. Afinal, elas, elas, elas mercadorias, né? Foram desenvolvidas, estudadas, planejadas, compradas, estocadas, especificamente para serem dispensadas, para serem passadas para alguém. Esse alguém é o consumidor final. Então, toda vez que a gente fala de você, fala de você, atendente farmácia, indiretamente, de uma forma linda, né? Estamos dizendo que você é a ponte. Você é o elo de comunicação entre a mercadoria e o consumidor ou o cliente, enfim, chamem como vocês acharem melhor. Mas é alguém que precisa. Alguém que precisa. Então, você, atendente farmácia, tem o que alguém precisa. percebem que lindo, né? Então, a missão, olhando por essa ótica, já fala bastante, né? Bom, vamos lá. Bom, quem seria, então, esse cara? O atendente farmácia. É um super-herói. Na prática, sim. Digamos, né? Mas, é importante a gente dizer que quando eu falo que você é quem coloca amor na massa e que a mágica acontece por sua causa, eu não quero anular o papel de outros profissionais que também atuam na farmácia, como, por exemplo, o farmacêutico. Você está sob a supervisão do farmacêutico. ainda nessa pochila, nesse projeto, como eu falei, era linda, né? Esse projeto, nós vamos ver que há uma possibilidade de uma prescrição farmacêutica, uma receita farmacêutica. Em algumas situações, o médico, em algumas situações, o farmacêutico pode receitar medicamento. O farmacêutico é fundamental. O farmacêutico é o responsável técnico. O farmacêutico, quem tira muitas dúvidas, são as dúvidas mais complexas, é ao farmacêutico que você deve recorrer quando encontra algum problema ao farmacêutico. Então, nós, atendente de farmácia, estamos, obrigatoriamente, debaixo do chapéu do guarda-chuva do farmacêutico e é ele quem vai nos supervisionar, vai nos orientar. Ok? Então, é uma equipe. O atendente é quem já virou em... Não sei se posso falar em administração, mas vai. Em administração, existem dois termos importantes que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Back, front office e back office. Como se fosse isso. Então, você tem alguém na linha de frente, back e front, né? Linha de frente, front e na retaguarda. Ali, os bastidores, front. Então, nesse caso, o atendente de farmácia é a pessoa que lida diretamente com o cliente, mas o farmacêutico está lá nessa linha, fazendo o papel dele também. Então, você tem os bastidores e quem atua. É como a gente aqui na escola, né? Então, muitas vezes, vocês nos veem, professores e tudo mais, mas isso aqui não aconteceria sem outras pessoas que trabalham nos bastidores para a mágica acontecer. Então, nós somos uma equipe e a ideia é que isso também aconteça e é isso que deve, que acontece, obviamente, na farmácia. Então, você está sob a supervisão do farmacêutico e não tem, você recebe orientações, direcionamentos desse profissional, ok? Tá bom, vamos lá. Então, o atendente de farmácia atua em drogarias, farmácias, hospitais, O BDS aqui é Unidade Básica de Saúde. Esse termo é um pouco desatualizado, hoje em dia a gente chama mais de UBS, cortou o D. Significa a mesma coisa, Unidade Básica de Saúde, né? Unidade Básica de Saúde. Mas a gente cortou essa letra D, então fica só assim, UBS. Então, sim, o farmacêutico também pode atuar em UBS. Distribuidores de medicamentos e quaisquer outras diferentes áreas ou espaços que, legalmente falando, se expõem medicamentos, cosméticos e tudo mais. Bom, o atendente de farmácia participa também de processos administrativos nos segmentos farmacêuticos. Entendam, processos administrativos, a gente vai ver alguns na aula de hoje, que se chama de POPs. Vocês vão ver o que são, qual que é o papel de vocês nesses POPs? É bem legal, eu gosto bastante. É como se fosse uma padronização do trabalho. Olha, toda vez que chega um medicamento, eu tenho que fazer isso, 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 tudo ali. O checklist, mais fácil. Você não tem que adivinhar, não tem que gravar nada, é só você seguir o POP. Vai ser mais fácil, eu vou te mostrar, tá? Mas tá na postilha também. quais são os seus atributos? O que é atributo? Característica. Aspectos. Qualidades. O que a gente espera de um atendente de farmácia? O que o atendente de farmácia é? Então, quando a gente fala, olha, o atendente de farmácia, quem que é esse cara? É esse cara aqui. essa pessoa, esse profissional, que entende de forma básica a anatomia e a fisiologia humana, o nosso último projeto será a anatomia e fisiologia. Vocês ainda não tiveram, a gente vai ter a nossa próxima e última postila. Então, você precisa entender de forma básica. Ok? Por quê? Porque você tem um farmacêutico que entende bem mais que você, que aí sim, aí ele tem a anatomia durante a faculdade, enfim. Mas você precisa entender de forma básica. Porque, entendendo o básico, talvez você consiga, de alguma forma, entender alguma situação, algum fenômeno que aconteceu com o seu cliente. Então, o cliente chega lá, nossa, vou dar um exemplo, tá? Chegou, o cliente chegou na farmácia e aí, ele fala, olha, eu estou me sentindo muito mal hoje e tal, e começa a falar que está fraco, que está branco, que está com a pele pálida, que está muito fraco, que a visão está turva, com a sensação de fadiga, nananá, nananá, você, atendente de farmácia, sabe que, normalmente, em dias quentes, a pressão tende a baixar. Eu falo isso sempre, é um exemplo que é bem prático, porque, obviamente, você vai lidar com isso no dia a dia. Então, a pressão tende a baixar quando está muito quente. Então, se a pressão baixa, a pessoa se sente mal e até alguns esmaiam, inclusivo. Então, como você entende a anatomia básica, você fala, caramba, será que a pressão, você não quer sentar, não quer tomar uma água, você já feriu a sua pressão, já viu quanto está, e aí você consegue tentar entender fenômenos, situações que possam acontecer no seu dia a dia. Então, por isso que é importante você entender. Eu apliquei aqui um exemplo simples, mas acho que deu para pegar, né? Se atualizar em aspectos da área da saúde, principalmente medicamentos, o que isso aqui significa. A cereja do bolo está aqui, talvez. O atendente de farmácia necessariamente precisa ser alguém que procura por informações atualizadas, novas informações. Por que, gente? Constantemente, o mercado, as redústrias, os medicamentos, os procedimentos, o consumidor estão o quê? Passando por inovações, tendo novas necessidades, novas características, e aí é fundamental que você esteja por dentro, senão você vai ficar para trás, tá? Então, principalmente quanto aos medicamentos, com toda certeza, mas você também precisa conhecer como é que o povo está. Olha, cara, geralmente, quem é o público da minha farmácia? Geralmente, na maioria das vezes, como a gente tem a farmácia que está ao lado da USP, a maioria das pessoas que frequentam aqui a nossa farmácia são jovens, acredito que seja por conta da universidade. Entendem? Ah, e qual é o tipo de produto, de mercadoria que normalmente esses jovens compram aqui com vocês? Olha, eles compram, sei lá, bastante Dorflex, que eles tem, sabe, vira e veste em campeonato aí na escola e tal, e aí eles jogam bastante, vão para as festas, ficam quebrados, compram muito energético, muitos compram também um monte. A gente mudou de problema, essa é a chamada, mas é o projeto desenvolvimento pessoal. Mudou hoje, é a primeira aula, desenvolvimento pessoal, tá? Obrigado, então, imagina. Ah, compra Dorflex, compra muita camisinha, um exemplo. Então, isso aqui, você sabe porque você observa. Dificilmente o seu farmacêutico que é o responsável vai falar, você viu, Nádia, esse é o perfil dos nossos clientes, eles compram normalmente isso, não. Você, atendente de farmácia, tem que estar ligado nesses pontos, tá bom? O que mais? Ser racional no uso de medicamentos, obviamente. Então, vocês vão lidar com pessoas que têm o triste, infeliz e prejudicial hábito de tomar medicamento por conta própria. Ah, tô com dor, vou tomar um antialérgico, tomo um antialérgico. Nossa, hoje eu não tô dormindo, tomo um remédio pra dormir. Nossa, hoje eu não tô bem, tô com uma queimação, toma remédio pra medicação. Nossa, minha garota começou a raspar, toma antibiótico. Tudo sem receita, por conta própria. você não pode permitir que isso aconteça, né? Ah, professor, mas eu não tô em todas as farmácias do planeta, é verdade, mas na sua você tá. Então, você sempre tem que seguir um passo a passo e um deles é a receita médica pra aqueles medicamentos que obviamente precisam de receita. Não sei qual que não precisa. Tem medicamento que não precisa, professor? Tem? A gente também vai viver isso nessa pochila. Por isso que eu falei que ela é fantástica, tá? Essa pochila é muito boa. Então, você vai entender quais são os que não precisam de receita. Ora, se o seu consumidor chega lá na farmácia e quer comprar um que precisa de receita, você não vai vender. Porque você precisa garantir o uso racional, o uso lógico, o uso com receita médica ou até mesmo com receita farmacêutica, tá bom? E você também, isso é importante, isso aqui demanda mais estudo, demanda mais domínio, que são as interações que os medicamentos podem ter entre si. Então, um medicamento pode acelerar o efeito do outro, deixar mais forte. Outro medicamento pode cortar o efeito do outro. A pessoa toma dois medicamentos, de repente, um corta o efeito do outro ou aumenta ou reduz o efeito e, obviamente, você vai ter um quadro mais difícil, né? enfim, não vai resultar em nada ou até mesmo vai expor a saúde da pessoa ao perigo. Imagina, você tem um medicamento que ficou com a sua capacidade farmacêutica aumentada, pode trazer prejuízo para o paciente. Tá bom? Então, são alguns itens fundamentais. Isso aqui, gente, demanda estudo, tá? Então, você precisa ir atrás também. Não só as somente atendentes de farmácia, claro que não. na minha área também, né? Eu falo na minha área de formação, é lógico. Também. Na minha... Entre engenheiros, eu morava com engenheiros, dois na engenharia mecânica e um na engenharia química. Quem é que se destacava? Os que procuravam. Os que procuravam informações. Aqueles que tinham seio de conhecimento, obviamente, desempenhavam um papel mais profissional profissional. Então, você também precisa ter essa sede para o conhecimento. Não pode ter preguiça de ler, tem que procurar, né? E tudo mais. Bom, então, vamos lá. Eu dei algumas características intituladas ali de atributos. Falei sobre alguns atributos aqui, né? Nesse slide aqui do atendente de farmácia. Mas, no dia a dia, o atendente vai caminhar por dois caminhos, digamos assim. são dois caminhos que se encontram. Então, um vai para a esquerda, o outro vai para a direita, mas lá na frente eles acabam se encontrando. Como você pode ver aqui, um para a direita e o outro para a esquerda, mas eles se encontram. Quais são esses caminhos, professor Lucas? Está aí na tela. Organização, atendimento. Então, o atendente de farmácia, embora receba esse nome atendente, não só atende. ok? Ah, não, eu sou atendente, então eu só vou atender. O meu único papel é ficar ali no balcão atendendo. Não. É também isso, mas não é só isso, né? Senão estaríamos reduzindo e muito o seu papel. Acabei de dizer que você é peça-chave, é que você é peça fundamental, que muita coisa acontece por causa de você. Então, não. Você não vai só atender. você também tem um papel essencial, vital, crucial na organização. O que é isso, professor? O que é esse negócio de organização? Você vai entender. Mas tem a ver também com a parte do ciclo logístico, por exemplo. Você vai receber o medicamento, vai estocar, vai conferir validade, enfim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses pontos. mas você recebe o nome de atendente, mas você não só atende. Então, você tem um braço atendimento e tem um outro braço ou uma outra frente de organização. Atendimento mais organização, coloca um liquidificador, bato, atendente farmácia, que é o profissional que atém, que também se atém, que também é vontade, que organiza, organiza, que entende, que conhece, que tem uma lógica por trás, que é estratégico, mas tem um cara também que atende, que lida com o cliente, que conversa, que tira as dúvidas, que separa ou seleciona adequadamente o medicamento aceitado e por aí vai. então vamos aqui trazer mais funções do atendente de farmácia e vamos entender o porquê que esse cara, essa pessoa é tão importante. Ah, você já falou aí, atendente de farmácia é a ponte, né? Você falou aí no início da aula que o atendente é a ponte, então acho que a importância dele é isso, né? É verdade, é isso mesmo, muito bom. mas na prática o que é ser a ponte? Ah, é atender, mas eu acabei de falar que não é só atender, tem organização também e dentro dessas duas grandes frentes, atendimento e organização, você tem subtópicos, mini tarefas, mini funções, nesses dois grandes grupos. Então, a gente, eu vou listar alguns aqui para vocês, um dia desses, que dia que foi? Foi sábado, sábado, sábado à noite, à noite não, uma sete, é, uma sete, sete e quinze mais ou menos. Eu moro perto da Caramuru, ali naquela drogarraia da Caramuru, então vira e mexe a gente passa ali. E aí, chegando, lá na farmácia, eu estava observando os atendentes de farmácia, e aí, eu, eu, eu fico, eu procuro sempre observar, né, para poder trazer coisas para vocês também. E aí, eu fiquei vendo, então, se você acha, né, que a gente só atende, só fica, o cara fica no caixa, né, a moça, enfim, pessoa, fica só no caixa, ou lá no balcão, no fundo, não. Muitos vêm para os corredores, muitos organizam a farmácia de forma estratégica, então, eu vou colocar, olha, eu vou colocar a balinha aqui, nesse lugar, porque eu sei que o consumidor sempre passa aqui, então, ele já vai estar aqui mesmo, vai querer levar um trident. Olha, eu vou deixar a escova de dente aqui, porque a escova de dente, normalmente, a gente só lembra quando acaba, então, eu vou deixar aqui, que a pessoa vai ver a escova de dente, quando ela passar, ela vai lembrar que está faltando. E aí, eu fico observando, sabe, os atendentes, então, isso me enriquece muito, então, eu convido você a fazer um exercício de também observar os atendentes de farmácia, eu sou um atendente de farmácia, verdadeiramente, você é, tá, você está em processo, está quase lá, mas já vai observando, não só o que o atendente faz, mas o que o atendente não deve fazer, entendem que são coisas diferentes, mas que ambas são importantes, o que que eu tenho que fazer, olha, eu tenho que atender, beleza, mas o que você não deve fazer enquanto atendente, certamente, você já foi atendida por alguém grosso, grosseiro, estúpido, selvagem, animal, no sentido de, de alguém que foi ríspido com você, né, eu tenho atendente que é ríspido, você fala, caramba, eu não volto mais aqui, velho, com essa pessoa, eu não passo mais, prefiro ir em outra farmácia do que vir aqui, então, isso é uma coisa que você não deve fazer, outra coisa que você não deve fazer, isso, repara, o pessoal sempre procura, você foi lá comprar um medicamento, alguma coisa na farmácia, você chegou lá, mas mais alguma coisa, isso é importante, porque às vezes, a pessoa se esqueceu, é humana também, se esquece, ou, deixa eu ver aqui na lista, ela vê na lista, tinha esquecido alguma coisa, então, você não deve deixar de perguntar, você não deve deixar de ser condescendente, de ser educada, educado, respeitoso, empático, empática, ou seja, agir com empatia, enfim, não são itens que a gente tem que observar, então, eu sempre faço esse movimento, e eu convido você também a fazê-lo, tá? Vamos lá, eu já vou ler o que vocês escreveram ali, só vou falar essa primeira parte aqui, funções, recebimento, recebimento do quê? Do dinheiro, professor? É o dinheiro, o salário? É o salário também, né? Tem que cair, né, gente? É o salário, com certeza, mas esse recebimento aqui tem a ver com o recebimento de mercadorias, você lembra que eu falei que você é a ponte? Você também recebe, no grande grupo organização, lembra que tem um grupão organização? Lá no grupão organização, você recebe o medicamento, você confere o medicamento, é porque conferir, porque pessoas trabalham, e pessoas podem ter separado o medicamento errado. E aí chegou lá na farmácia um medicamento diferente do que o farmacêutico pediu, e aí você não conferiu, aceitou, assinou a nota, já era. Vai trazer problemas, né? Então, sim, o atendente recebe, o atendente confere, o atendente armazena, guarda, ou seja, guarda as mercadorias, e aí tem algumas observações que a gente vai falar, luz, que na verdade eu já venho falando há um tempo, mas, luz, contato com o solo, com a parede, temperatura, enfim, o atendente também estoca, o atendente expõe, e entendam aqui a exposição, como colocar nas gôndolas, nas prateleiras da farmácia, na vitrine, em farmácia, que você fica, caramba, quero voltar aqui, que farmácia maravilhosa, né? Essa farmácia foi pensada. Aquela organização saiu da cabeça de alguém, não necessariamente do farmacêutico ou do dono, ok? Perdão, tá? Então, não necessariamente, muitas vezes os atendentes com experiência, conseguem proporcionar, uma experiência, para o consumidor, isso é importante. Emprega, lógico, o atendente entrega, entrega a mercadoria, enfim, medicamento e tudo mais, cadastra, quando recebe a mercadoria, certo? E também, faz o descarte de mercadorias. Isso tem data de validade, medicamento pode ter vindo, sei lá, errado, né? Está fora do prazo de validade, por aí vai. Então, você tem que fazer também o descarte. Se descartar, é jogar fora, jogar fora, separadamente, né, gente? Não estou falando de jogar lá no lixo, não, mas é descartar, tá bom? Organizar medicamentos e produtos, lógico, lógico, né? O nosso papel também é fazer essa organização, com certeza. Estar atento ou atenta para a paz de validade, isso passa segurança, confiança e profissionalismo para o consumidor final. bom, se eu pego um produto na prateleira que, sei lá, já venceu tem dois meses, não vou sentir firmeza nessa farmácia. Eu vou falar, caramba, dois meses, um dia, talvez a pessoa deixou passar, um dia vai, né? Assim, não é o legal, não é o ideal, não é para acontecer, mas pode acontecer por algum bacilo de alguém. mas dois meses na prateleira vencido e ninguém viu, não passa confiança. Então, o seu papel também é separar os pedidos, né? As solicitações, as receitas, as prescrições e tudo mais, e auxiliar na entrega, com toda certeza também, ok? e sempre ficando atento aos prazos de validade, né, gente? E a dispensação de medicamentos, que entendam como interpretação de receitas médicas. O que é isso aqui? Parece interpretação porque realmente vem criptografada, né? É que agora o médico não está escrevendo mais, né? Senão a gente estaria ferrado, né? Agora, a tendência, pelo menos, isso está acontecendo, ainda bem, estão digitalizando, escrevendo, digitando, aí imprimem, aí fica fácil de você ler. Então, mas a interpretação é, olha, aqui está aqui a amoxilina, então eu vou ter que pegar na prateleira, lá no estoque, sei lá, amoxilina. Então, essa é a ideia de interpretar da forma correta, de acordo com a receita. Ei, meninas, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, rapidinho pra gente. Professor. Estou lendo aqui que vai cair o... Oi? Oi? Antigamente, a caligrafia do médico era horrível, né? Ele era considerado bom porque a sua letra era horrível. Ela era... Quanto pior, melhor, né? Ei, Ana, vou te contar, é difícil, viu? A gente ficava até com medo. É verdade. É, não é? Falou, é uma que meio que é isso, é que esse cara vai vir com um garrancho, né? Então, eu tenho três primos médicos e a caligrafia deles é ótima. É, não? Eu sempre brinquei com eles, eles falaram assim, isso pra mim é falta de decoro do médico. Tem alguns que são mais radicais, com certeza. O link vai cair, eu vou abrir um novo link, a gente continua e eu vou comentar aqui o que o Claudinei falou e o que a Carol também falou, tá bom? Então, se sumir aí, eu vou abrir um novo link, tá bom? O Claudinei falou que ele, na farmácia que ele começou a trabalhar, ele jogou mais de 30 latas fora por questões relacionadas à validade. Olha só, por quê? Porque foi conferir. Entendem a importância da conferência por parte do atendente?